Alô amigos do AU, a nossa visita quinzenal aqui na Expo Loja Brás, no centro de Erechim, na Rua Argentina. A Expo Loja Brás, como você já sabe, está sob a direção do nosso amigo Billy. Tudo bem, Billy? Olá amigo do AU, tudo bem com vocês aí? Camisa da seleção brasileira. É, isso aí. Tem para clientes também essa camisa aí? Tem, tem para ele e tem para ela, tá? É? Ah, que bom. Primeiramente, boa tarde, com todo respeito, como vocês estão sempre. Estamos aqui para advogar nossas Loja, Expo Loja Brás, entendeu? Aqui pertinho do Posto Ipiranga, pertinho da Praça do Tanque, né? Tanque, é. Isso. Do lado do Posto Gasolina, aqui na Rua Argentina 87, na Avenida. Bem no comecinho da Rua Argentina. E aí, quais são as novidades? Temos calça jeans, temos de tamanho 36 a 38, tá? De 40 até 48. Temos pulsais 50. Esse modelo é muito novo. Entendeu? Tem lastano. É muito boa. Qual é o preço de uma calça assim? De tamanho 36 a 46, são 65 reais. 65 reais, né? Passando 46, são 70 reais, tá? Sem pila, sobra troco, né? É, sobra troco. Entendeu? Então, temos as pulsais, aqueles que sempre os clientes pedem, né? Aqueles maiores do que 50, entendeu? Tem masculino, tem feminino. É, sobra masculino também, mesmo valor. Mesmo valor, né? É, 36 a 46, são 65 reais, tá? Aqui na Loja Expo Loja Brás. Mas minhas calças jeans, são acabamento bem boa, tá? Acabamento. Cliente compra, vai ver que é qualidade boa. Entendeu? Acabamento. Não é aquelas calças jeans que você lava, ele, Zair. Eles são bem boas. Entendeu? Pode comprar que é qualidade. Qualidade. Olha, modelo bem boa. Temos, temos corta-vento, entendeu? Aquele que se suver não molha. Esse aqui pode passar na suva, andar no moto não molha. Então. É. Temos seleção Brasil, igual a esse aqui, ó. Olha a camiseta do Timão, né? É. Olha a camiseta do Timão aqui, ó. Isso aí. Hã? É. Tem pretinha também, tem amarela. É. Esse daí, como aqui sempre mostra, vamos dar uma passadinha só, ela. Esses daí são, esses corta-vento mais leves, são 80. Entendeu? Temos essas seleções que mais pra verno, né? Que chegou mais calor ainda, esses daí, ó. Essas daí não tinha. Agora que chegou, esses daí, ó. Essa é a primeira linha, tá? Olha só. Que qualidade. Entendeu? Você vai encontrar aqui, né? Esfolosa Brás. Temos que tá chegando. Copa do Mundo, né? Essa daí, ó. Pra Copa do Mundo agora, você vai estar preparado, né? São a primeira linha, esse daí, malha boa, dry fit, vai ser bem fácil de secar. Esse daí, ó. Mas tem camisa aqui de todos os times. É. Temos aqueles promoções, camisa, que o povo sempre perde. Olha só, quanta camisa. É. Quanta camisa. É. Vamos passando pra mostrar rapidinho pra você. Agora, esses aqui também chegou. Mas tem camisa, olha só. Olha, mais camiseta da seleção brasileira. Da seleção brasileira. Tem a amarela, tem a azul, tem a pretinha. Tem uns camisas aqui, mais desconto. Trinta e cinco reais, viu? Trinta e cinco reais as camisas. É. Trinta e cinco reais. Essas daqui, ó. Tudo trinta e cinco. Agora chegou mais infantil. Ah, pra meninada, né? Pras crianças. Conjunto infantil. Tem só camisa. Camisa do Brasil. Tem conjunto de Brasil. Você só vai se encontrar aqui na Escoloura do Brasil. Muito bom. Temos Gola Polo. Gola Polo, tá? Quarenta reais Gola Polo. Tem vários preços. Aqui, ó. Camisa Gola Polo. É. Quarenta reais. Temos camisa de time. Trinta e cinco reais. Olha, camiseta é o que não falta aqui, gente. Olha só. É. Olha só. Chegou também mais brinquedo, tá? Pra as crianças. E agora chegaram as camisetas da seleção brasileira. É. Pra meninada, pra gurizada, tá certo. Chegou mais brinquedo aqui também. Brinquedos para o dia das crianças, né? É, para o dia das crianças. Chegou mais brinquedo. Entendeu? Chegou esse aqui que vende muito rápido também. Entendeu? Ela fala. Ah. Entendeu? Copte. É a planta que fala, né? Ela fala, canta, entendeu? Você fala, ela repete, entendeu? Aham. Entendeu? Tem todas aqui, ó. As que não tinha avião, não tinha. Agora chegou, entendeu? Ela anda, ela canta, entendeu? Ela voa também. Tudo aí. Aqui você encontra óculos. Você encontra aqui as bonnes, mais novidade. Essa aqui é a parte eletrônica. Tem todas as preços dela. Tem carregador reportagem, carregador normal. Aqui você encontra na Expo. Loja Brás. Na Rua Argentina. Rua Argentina, pertinho, pertinho da Praça do Tanque, né? Tanque da Guerra. Isso. Nessa parte aqui temos bermudas. As bermudas, boa. Tem vários preços aqui, ó. As bermudas, boa. Nessa parte aqui temos cinto. É. E chegaram muitas novidades. Temos carteira. Chegou mais cateto, chegou mais cinto. Temos caçinha de som. Caçinha de som temos tudo. Negócio de brinquedeiro para criança. Nessa parte aqui temos relógio. Essa aqui chegou agora, entendeu? Essa aqui é sem fone, entendeu? Sem fone. Entendeu? Sem fone. Esse aqui, ó. Esse aqui, aquele relógio que você coloca no seu celular para mostrar o horário, para mostrar todas as coisas, entendeu? Para atender ligação também, essas coisas, tá? É o telefone no relógio, né? Você pode pegar as relógios também. As relógios tudo. Tem vários preços as relógios. Entendeu? Temos mais brato, tem mais para velho, tudo. Aham. Você viu? As pessoas mais idosas também tem. É. Uhum. Mostra para nós, Billy, as roupas que chegaram. Ah, é. As femininas. As roupas. Para esse verão. Primeira coisa, as calças. Calça leg boa. Olha essas calças aqui, ó. Calça leg boa. Tem vários preços aqui, ó. Olha ela como está. As que usam são essas coisas, essas mais priguetes, né? Mais novinha, entendeu? Tem tudo isso. São 35 reais. Esse aqui, ó. 35 reais, tem. Vem pegar aqui para ver direitinho. Para olhar. Aqui, ó. Tem várias coisas. Quantos modelos. É. Tem body. E aqui, ó. Olha aqui para a seleção brasileira aqui também, ó. É. Pode pegar. Conjuntinho, né? Entendeu? Conjunto. É isso daí. Conjunto está na moda. É isso daí. Temos maria gays. Você que não gosta, não curte essa daí. Tem esse aqui também. Muito bem. Temos camiseta normal. Apenas 30 reais que chegou. Ó. 30 reais. Para blusas meninas. Agora vem o verão, né, Billy? Chegou mais lá na portal, no verão. Para a senhora, blusa de senhora. Aqui, ó. Regata. Olha que linda essa. Regata para a senhora. É bem, bem boa, ó. Tudo, tudo bordado. Olha que lindo isso. Regata apenas 30 reais. Essa aqui também é bordada? É, bordada. Bordada, né? É. Temos essa aqui, camisa normal. Olha aqui. Apenas 35 reais. Você não vai acreditar, ó. 35 reais. Olha que lindo. Olha que acabamento, né? Acabamento boa. Olha só. É. Vamos mostrar em detalhes aqui. É. Porque as pessoas gostam. Esse amarelo, olha que lindo. É. Olha só. Né? Roupas que vestem. Vestem bem. Boa. Veste bem. Apenas 30 reais. Bem boa. Nosso corpo, entendeu? Temos vários detalhes. Aqui temos roupa de academia. Calça bem boa. Essa calça aqui vende bem. Essa calça aqui. Vendemos bem ela, viu? Ela usa para verão, para inverno. Essa calça aqui, ó. Ela levinha. Veste bem, né? Veste bem. Sim. Veste bem. Verdade. Aqui desse lado aqui temos a academia aqui, ó. Aham. Roupa para academia. É. Olha aqui, ó. Quantos modelos. Olha. Para você. Pode pegar ela. Uhum. É. Isso aqui. Para você fazer o seu treinamento diário na academia. É. Se preparar para o verão que está chegando. Temos as calças também que mostram bumbum. Aham. Que mostram bumbum. Que vocês treinam ela. Aham. Aqui mostra bumbum. Aqui, ó. Entendeu? Calça que mostra bumbum. Então. Que as pessoas por aqui você que treinam, entendeu? Aham. Várias. Várias. Temos aquelas calças simples para a academia também. Várias cores, ó. Olha como que está linda. Cores. Várias cores. Várias modelos. Agora, gente. Vamos mostrar tênis, né? Vamos mostrar os tênis. É. E como tem tênis, gente. Essas calças aqui que a gente pedia. Essa calça aqui de mulher mais longa. Tem até tamanho por size. Ela aqui, ó. Essa bermuda jeans. Agora, gente. Aqui as tênis, tá? As tênis chegou mais modelo, tá? Olha só. Ó. Chegou mais modelo nessa semana aqui, ó. Bem leve, ó. Acabamento bem boa. Você usa ela, não vai dar nem dor de cabeça. Nike. Entendeu? Chegou mais modelo aqui, ó. Chegou essa aqui também pra nós. Muitas boas. São 80 reais. 80 reais? Tá mais de adulto. De criança. Também chegou mais pra nós. De criança. A mais pequena. Que não tinha. Quantos e quantos modelos de tênis, né? Ó. De bebê. De bebê. Agora tem. Não tinha. Entendeu? Agora de bebê tem. Não tinha. Olha só. Entendeu? Pras crianças. Mais adolescente. Mais pequeno. Ó. Esse aqui já é pra... É. Seus 10, 12 anos, né? Isso. Ó. Ó os picuruxinhos aqui, ó. É. Pra prática de esportes. É. Que maravilha. Tênis de adulto tem tudo. Bonito esse aqui também, ó. É. Fica bonito no pé do seu filho. É isso aí. Olha aqui. Olha esse tamanhico aqui, ó. É. Cabe na palma da mão. É. Hã? Olha que coisa linda. Esse tem mais pequeno. Não tinha na loja. Agora entregamos mais. Olha que coisa linda. É. Agora você vai entrar aqui e tu vai comprar. Aqui agora temos capinha também. Capinha. Temos muitas modelos das capinhas. Capas de telefone é o que não falta aqui, né? Não falta aqui. Ó. Tanto capinha aqui. Entendeu? Olha quantas. Tem pra todo gosto. Agora que tem bolsa que não tinha antigamente. As bolsas de homem. Moças. Pra homem? Pra homem também? Pra homem também. Agora tem. As mochilas, né? É. As mochilas. Tem mochila de tudo que é tipo aqui, né? É. Mochila. São 130 reais. De couro mesmo. Tem algumas de couro. Aham. É. E muitos e muitos. As meias. As meias 15 reais. Três meias por 15 reais. A gente, ó. Temos toca. Temos a cueca aqui, ó. Aqui a esposa de balaço tem tudo. Você encontra aqui. Verdade. Então, gente. Isso aí. Vamos encerrar por aqui. Entendeu? E pra pagar tudo isso? Você passa cartão. A gente parcela. Passamos crédito. Passamos débito. Entendeu? Aham. Aqui você encontra bom atendimento. Então, vem, corre na Espolosa Brás. Esperamos você. Abrimos segunda a domingo. Aqui na rua Argentina. Isso aí. Isso aí. Fica com Deus, Billy. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço pra vocês. Deus abençoe, tá? Tchau. Tchau.